Música Tá cercado, tá difícil, ele entrega com o Luan, de primeira mandou pra área, Giovani Augusto! Gol! Começou na área, pra de cabeça mandar pro gol. Um toque de leve no canto. Gênio, né? Pode tudo. Patrick recebeu, Marcos Rocha passou, o Atlético vai chegando, Patrick! Gol! Agora trabalharam em parceria. Olha a bola com o Patrick, ele espera o Marcos Rocha passar. A posição é legal, o Marcos Rocha toca pra trás e o Patrick de pé!